Oi, eu sou a professora Rose e se você não quiser mais errar as palavras descrição ou discrição, continue comigo, mas antes, roda a vinheta! E você ainda não se inscreveu no nosso canal? Ah, não perca a oportunidade e ativa o sininho para receber as novas notificações. Olha só, a palavra descrição é o ato de descrever alguma coisa, descrever uma pessoa, descrever um objeto. Por exemplo, você está fazendo uma redação, tá? Você vai descrever a pessoa, personagem, ou você vai descrever o lugar onde acontece a história, por exemplo, é um lugar cheio de árvores fritíferas, né? Ou descrever as personagens, a Ana é uma mulher cheia de graça, com desenvoltura no andar, né? Você está descrevendo, ok? Então, se você for fazer um vestibular e, ou no Enem, e pedirem para você descrever, fazer uma descrição, é uma redação narrativa com descrição de pessoas, de lugares, tá? Cheio de descrições, de pormenores, ok? E isso é descrever, isso é descrição. Agora, descrição, que venha a ser descrição. É um assunto delicado, né? Que precisa ser discreto. É uma pessoa discreta, então ela tem descrição. Uma pessoa discreta tem descrição, ok? E, por exemplo, eu tenho aqui, por favor, vamos ser discretos, vamos tratar esse assunto com descrição, tá? Então, é um assunto delicado, que precisa usar descrição para tratar dele. Isso é descrição. Uma pessoa discreta, tá? Ela usa descrição, ok? E aquela mulher se veste com muita descrição, com muita compostura, ou seja, ela é discreta no seu modo de vestir. Entendeu a diferença entre descrição e descrição? Descrição é descrever com pormenores. Descrição é ser discreto, ok? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho, eu fico te aguardando para uma próxima. Beijo, fica com Deus, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Música Legenda Adriana Zanotto